Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, nesse vídeo vou trazer mais um episódio do Completando o Subway Surfer 100%. Dessa vez já fiz a troca dos aparelhos, tô com o S5, então agora o negócio vai ficar louco. Vamos ver qual são os próximos personagens que vai vir aí na caçada dos nomes pra gente conseguir. Beleza, agora a gente vai conseguir então essa personagem que é a Jasmine, vamos pegar ela, aquela 95 mil, é aquilo que eu falei pra vocês, tá? Sempre no sábado e no domingo vem a caçada dos nomes, onde os personagens que vocês ainda não têm, ele vai disponibilizar pra vocês pegarem aqui. Então vocês conseguem ir pegando todos os personagens que vocês ainda não conseguiram das cidades anteriores. Então eu vou pegar aqui a Jasmine, quando vir personagem repetido, você tenta ou só pular, ou então se ele não te dá a opção de pular com as chaves, vocês pegam e faz a missão dele rapidinho e depois vão pra o próximo personagem. Vamos pegar aqui então o nome da Jasmine, completar mais essa missão e ver qual vai ser o próximo personagem. Eu já vi ali que tá o Dino, depois dela vai ser o Dino, então o Dino eu vou tentar pular. Se não deixar pular, eu vou tentar então fazer o dele offline, não vou gravar e ver qual vai ser o próximo personagem que vai vir aí de uma cidade que a gente ainda não tenha. Pra gente então completar todos os personagens. Os boards não tem jeito, os boards tem que esperar chegar a época da cidade deles mesmo pra gente conseguir, mas pelo menos os personagens a gente fazer agora 100%. Eu não vou pegar os jetpacks também, porque o nosso foco aqui são as letras em dourado. Então a gente vai ter que focar primeiro em fazer esses personagens, então eu não vou focar muito no dinheiro quando eu vou fazer esses gameplays, porque eu tô jogando praticamente todos os dias o Subway Surfers nesse aparelho aqui, e com ele eu consigo fazer uns 50, 60 mil por dia. Opa! Vamos tomando cuidado aqui, indo pelos lugares legais. Depois eu faço um comparativo também pra mostrar pra vocês, tá? Que infelizmente a versão do Subway Surfers, do S6 Edge e do S7 Edge, eles ainda estão inferiores ao S5, tá? Vocês podem perceber aqui que no S5 ele tá com a sombrinha no trilho, o brilho das moedas tá mais intenso, o brilho dos personagens, a renderização dos personagens também tá mais bonita. Já no S6 e no S7 ela não tá assim, tá? Infelizmente, eu já mandei um e-mail praquilo, vamos ver se eles vão me responder, se eles vão me dar um prazo. É estranho, porque já vai fazer um ano que lançou o S6 Edge, e até hoje ainda não tem uma versão melhorada do Subway Surfers pra ele. Somente pro S5, e o S5 já vai fazer dois anos que lançou, cara. Pro S4 ainda tá a versão que não tá em HD, e pro S3 também é a versão que não está em HD. É a versão normal, né, que tem pros tablets, mais fraquinhos. Então, não sei realmente quais aparelhos estão todos com esse benefício. No iPhone, no iPhone, quem tem iPhone, o iPhone 6 eu vi que já tá com a versão do meu S5, tá? Que é a versão mais top, que é a versão com brilho nos trilhos, brilhos nas moedas, sombrinha em cima dos trens. Agora, o iPhone 5 eu não tenho certeza, tá? Quem tiver o iPhone 5 aí e soubesse qual a versão que tem, deixa nos comentários aí se é a versão que tem o brilho nos trilhos ou não, tá? Então, infelizmente, pra quem tava pensando que ao atualizar de smartphone, e pegando o S6 ou o S7, o seu base servers também já iria atualizar a sua versão do game, cara, infelizmente não atualizou, tá? Ele tá com a versão antiga. Ah, e uma notícia boa, esse mês saiu meu strike, cara. Falta menos de 10 dias pra sair o meu strike, que eu tô bem feliz aí e assim vou poder fazer gameplays maiores pra vocês, com mais de 15 minutos. Assim, quando eu tiver essas caçadas dos nomes, onde os nomes demoram um pouco mais pra chegar, eu vou conseguir fazer o gameplay inteiro pra vocês, cara. Nossa, vai ser bem bacana. Enquanto isso, aproveitem aí o gameplay no S5, onde tem tudo... Opa! Onde tem pra vocês tudo aí, então, em alta definição. Ó, na caverna tem fogo, no meu S6 não tem foguinho aqui dentro, aqui dentro é sem fogo. Cara, eu não sei porque que aconteceu isso, não sei porque que tá com esse problema no Subway Surfers, nos dois aparelhos da Samsung, tá? As versões... Opa! As versões avançadas do aparelho da Samsung estão com esse problema. Peguei cinco jetpack. Acabei completando uma missão ali sem querer. E passamos de level também. Vamos pegando aqui as moedinhas, vai. Apesar do nosso foco aqui ser as letras douradas, acabei completando uma missão sem querer. Vamos indo pra cá. A gente já tá com 16x. Ah, bati! Droga! Nossa, que vacilo. Deixa eu ver quantas moedas. Agora eu bati de vacilão. Deixa eu ver quantas moedas eu peguei aqui. Nossa, tava com quase 3 mil. Vamos lá. Eu tô usando o Hot Rod pra acelerar o gameplay também, tá? Ele já dá uma turbinada bem no começo do jogo já. Então assim você consegue fazer... Completar mais rápido ainda a caçada, né? Ó, a letra M. Beleza. Falta o I, N e o E. Vamos lá, Jasmine. Pô, bati, cara. Não acredito. Eu fui pegar o... Opa! Eu fui pegar o M e vacilei. Opa! A gente tem ainda 392 boards. Dá pra brincar bastante. Então... Vamos que vamos. Mais um. Eu vou tentar fazer os 30 milhões também aqui. Quando eu completar os 30 milhões aí eu vou sair comprando os personagens que já tem no jogo mesmo, tá? Os que não saem. Mas enquanto eu não completar eles eu não vou gastar esse dinheiro. Eu vou usar só pra comprar os personagens das cidades que eu ainda não tenho. Beleza? Então, paciência aí, galera. Até eu completar esses 30 milhões e quando eu completar aí sim eu vou comprar o... O Prince K. O Brody. Aqueles personagens que são mais caros que usa mais... mais chaves pra comprar o... as roupinhas. Por enquanto eu tô comprando só os principais mesmo que são das cidades que eu ainda não tenho e comprando só as roupinhas que eu realmente... é... me interessa nesse gameplay aqui do... zerando, completando o Subway Surfers 100%. Falta só mais uma letra. Vamos lá, Jasmine. Cara, isso de não vir 100% o game eu fiquei bem chateado, cara. A versão no S6. Eu jogo ele bastante no S6 também tanto que lá é onde eu tô com praticamente 99% do game. Agora só falta o board da Cherry pra eu completar 100% o Subway Surfers. É claro que quando eu completar lá 100% eu vou conseguir jogar esse meu save lá dentro se eu quiser, mas... meu, o ideal era lá tá com... com a versão mais atual também, né? Vamos esperar a resposta daquilo aí. Eu mandei anteontem o e-mail pra eles. Assim que eles me responderem eu faço um vídeo mostrando a resposta deles pra vocês, tá? Nossa, vacerei ali, bati. Pera, deixa eu bater aqui que eu acho que eu já completei. Vamos ver, vem uma... Opa, já tinha completado sim. Então, pessoal, conseguimos mais um personagem. Vamos pular aqui o Dino. O Dino eu não comprei. Vamos pular aqui a taxa. Putz, cara, agora o Ed. O Ed já tem na versão normal ou não? Nossa, eu acho que o Ed não tem. Então, eu vou comprar... É 95 mil. O Ed não tem. Se não fosse... Se fosse menos ou mais de 95 mil era personagem normal. Então, beleza. Vamos habilitar o Ed. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se para ajudar ao crescimento e à divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e até o próximo episódio. E aí